Olha, eu vou falar pra vocês, eu gostei muito das novas skins do Florester Espiritual, realmente achei elas muito bonitas. Mas uma coisa que muita gente vem me perguntar e que eu vou responder nesse vídeo é sobre uma nova mecânica que a Riot colocou nas skins do Florester Espiritual. Se eu gostei é muito importante deixar ele no começo do vídeo, convido você a se inscrever no canal do laboratório pra não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. E vamos falar sobre essas skins maravilhosas que agora vão ter recalos alternativos. É, meu amigo, agora as skins do League of Legends elas tem recalos alternativos também. Bem, eu acho que a única skin de recalos alternativos que eu vi, ou melhor, era um personagem, se eu não me engano, era o Tan Kenshi que tinha alguma coisa assim. Ele tem algumas animações específicas, né, porque a ideia do personagem é ser um jogador, né. Então, quando você usa algumas habilidades dele, ele pode ter algumas animações um pouco diferentes, se eu não me engano, o recal do personagem também. Mas de qualquer maneira, isso aqui fica pra um vídeo short de curiosidade que eu vou estar fazendo futuramente pra falar sobre as animações do Tan Kenshi, que agora até bateu que é uma coisa interessante de fazer. Nas novas skins do Floreção Espiritual, especificamente na skin do 7, que é a skin lendária da vez, e a skin épica da Tristana, essas duas skins, elas vão ter recalos alternativos. Então, quando você apertar o B, vai ter chance de tocar uma animação ou outra. São duas animações, pelo que eu vi. Uma positiva e uma negativa. No caso da Tristana, ela tira uma máscara de dentro do jarro dela, que pode ser um espírito do bem ou um espírito do mal. Cara, sinceramente, eu achei bem legal. Só queria pontuar aqui que eu tô gostando muito de ver os reflexos nas skins, tá? Então, Riot, continue botando reflexos em todas as skins por mim. Coloca até nas antigas. Vamos colocar nos personagens também. Eu acho legal a gente fazer atualizações retroativas aí pra colocar RTX em todos os campeões do League, inclusive no Rio do League of Legends também. Eu sei que o LoL vai ficar mais pesado, mas é a vida, né? Então, eu acho que tá legal, bem legal mesmo. Essas skins estão com texturas muito bonitas. Eu acho que a Riot chegou no seu nível máximo em relação à produção de skins. Tem algumas skins que a temática não agrada a gente, né? Às vezes acontece, mas em geral, eu tenho gostado bastante do que eu tô vendo. E essas skins, meu Deus do céu, que skins lindas, né? Aí, muita gente vai me perguntar, isso aumenta o preço das skins, Dark? Então, calma. Não vai ficar mais caro o preço das skins por causa de um recalho alternativo. Na verdade, o preço vai se manter a mesma coisa. Se você parar pra pensar que eles aumentaram o preço do RP, então sim, aumentou o preço das skins, de certa forma. Mas o preço continua sendo 1.820 pras skins lendárias e 1.350 pras skins épocas. Tenham elas efeitos de reflexão ou não. Então, pode ficar tranquilo, porque é simplesmente uma coisa a mais que a Riot tá botando. E não necessariamente significa que a Riot vai botar sempre, tá? Pode ser que a Riot coloque agora e depois não coloque mais. Então, fica aí à mercê da gente estar vendo skins ou não com essas mecânicas futuramente. Mas, pelo menos a gente sabe que a Riot pode fazer isso e ela começou a colocar, né? Eu, particularmente, gostei. Achei legal pra caramba. E, quem sabe, a gente não vê alguma skin ultimate, né? Brincando um pouco com isso, né? Onde a Riot pode testar coisas maiores, né? Então é isso, clã. Espero que você tenha gostado desse vídeo curtinho aqui pra falar sobre as novas skins do Fiança Espiritual. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois. Tchau, tchau. Beijo.